Em Governador Valadares, houve prisão e apreensões. No bairro São Paulo, uma mulher de 19 anos foi presa com arma de fogo, drogas e dois cofres, com grande quantia em moedas. Um homem que estava junto dela fugiu durante a abordagem policial. O tenente da PM, Rafael Lemos, conta outros detalhes. Durante a operação no bairro São Paulo, a equipe Tático Móvel recebeu a informação que um casal estaria realizando intensa comercialização de entorpecentes na rua José de Tassi. Estaria ostentando uma arma de fogo na via pública. Os militares deslocaram até o endereço, conseguiu realizar a abordagem da suspeita, sendo localizado uma pistola calibre .380, municiada com 12 munições, e também foram localizados três tabletes de substância análoga à maconha, a quantia de R$ 355. Ao ser questionada a autora sobre a arma de fogo, ela informou aos militares que é para sua proteção. Ela foi presa por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo e conduzida para a delegacia de plantão de governador Vladares. A mulher já é conhecida no meio policial, ela possui algumas passagens. O local já é alvo de operação da polícia militar, o local ali ocorre a intensa comercialização de entorpecentes, e a polícia está sempre ali atuando, ali, prendendo, ali, autores, ali. Música Música